Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 61ª Sessão Extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 13 minutos, encerrou-se às 18 horas e 24 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, mais uma vez, vivemos sob o impacto de sucessivas notícias que nos levam a considerar que a vida humana está sendo considerada como algo de muito pouco valor. Quando, na verdade, o maior dom que nós temos é o dom da vida. E a vida, sob qualquer hipótese, deve ser objeto de uma luta da sociedade por preservá-la. Mas o noticiário não demonstra isso. E o noticiário reflete muitas vezes o que de pior ocorre na nossa sociedade. se olhamos aqui o evento Jacarezinho e agora Vila Cruzeiro, independente de ser policial ou não ser policial, ser inocente ou ser bandido, são vidas que se foram. Se eu tiro o olhar da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e vou olhar para os Estados Unidos da América, mais recentemente, assassinato de crianças em escolas. se eu vou para o continente europeu, eu encontro a chacina que é a invasão russa na Ucrânia. Aí eu me pergunto, e a vida humana? Onde fica diante disso tudo? e eu queria lembrar, senhora presidente, que antes desses fatos que estão sendo revelados, a COVID matou até agora mais de 660 mil brasileiros. brasileiros. Com todas as polêmicas que tivemos. E agora, na linha do horizonte, entre tantas e tantas doenças, começa a despontar uma outra ameaça, a varíola dos macacos. porque nasceu lá na África, função de transmissão por macacos, mas a origem desse vírus não está específico em macaco, possivelmente está em roedores. Dito isso, senhora presidente, vamos para o tema que, numa eleição estadual, querendo ou não, além da economia que perpassa todos os temas, outro tema que se torna relevante, que é a segurança pública. E aí, recorro aos jornais e verifico que, nos últimos dois anos, os indicadores de violência caíram. qual é o mérito, senhora presidente, qual é o mérito de ter caído? Desculpe, mas nenhum. Por óbvio, a pandemia tirou as pessoas das ruas, diminuiu as aglomerações, diminuiu a circulação de veículos. Por via de consequência, alguns tipos criminais caíram, como roubo, assalto, etc. Mas, vou verificar que, possivelmente, não caiu, senhora presidente, e a senhora estuda esse tema, acho que aumentou a violência doméstica, principalmente, a violência contra a mulher. não estou fazendo essa referência, porque até a pandemia é usada para dizer que o governante fez uma boa gestão na segurança pública. Isso é um sofisma. Dito isso, senhora presidente, continuo na mesma direção, no mesmo norte. não é possível, a gente, vivendo no século XXI, que a gente verifique a existência da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio, em outras unidades federativas, em outros países, ações que fazem com que as pessoas morram abruptamente vítima de violência. Não são vítimas de doenças infectocontagiosas, são vítimas de violência. Quando, no meu entendimento, o grande caminho nacional e local seriam todas as forças políticas, todas as forças progressivas, terem o mesmo caminho no sentido da diminuição da violência, a partir das nossas próprias atitudes. Se eu entro num parlamento e verifico que esse parlamento está em estado beligerante, por via de consequência, o que eu vou pensar da sociedade? Então, guerra jamais foi solução para qualquer coisa. Guerra mata e aquilo que mata só traz prejuízo à humanidade. Então, em pleno século XXI, no momento que o avanço tecnológico é imenso, no momento que o homem ausculta o solo e a periferia da Lua, o solo e a periferia de Marte, que ausculta através de foguetes as atmosferas de Júpiter. Ao mesmo tempo, sob o ponto de vista do convívio da nossa sociedade, a gente volta aos tempos da Idade Média e até, se alguns quiserem, ao período da barbárie. porque a sociedade dita inteligente a nossa apelidou os animais que vivem nas selvas de animais selvagens, principalmente, mas não só, os carnívoros. Mas eu diria que os animais ditos selvagens, carnívoros, na sua imensa maioria, matam para comer, por via de consequência, para sobreviver. Até porque, quando estão fasteados, não agem assim. Mas, nesse momento que a gente vive, se mata por qualquer motivo. e uma das responsabilidades, além de ser uma questão sociológica, é também essa tese que muitos ainda continuam a defender da liberação de uso de armas. Arma quase nunca protege a vida de inocente. arma de uma maneira geral, tira a vida do inocente. Então, com essas reflexões, senhora presidente, dentro do meu tempo de dez minutos, encerro agora a minha fala, senhora presidente. Muito obrigado. oradora escrita é o nobre deputado Felipe Pobel. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente. Nobres colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alérgica. Presidente, por mim, é uma alegria muito grande estar aqui andando sem as muletas. Graças a Deus, fui liberado ontem na minha décima-sexta sessão de fisioterapia e o médico me liberou das muletas e só agradecer a Deus o livramento que eu tive na minha vida. Presidente, Kissamã, Kissamã, cidade essa que sofre com uma péssima gestão do atual governo. Eu estive lá em Kissamã, presidente, na qualidade de presidente da frente parlamentar que acompanhava os gastos dos municípios com o dinheiro enviado pelo Estado no combate ao Covid. Em 2021, junto à vereadora Alexandra, que, por sinal, uma vereadora que exerce a real função parlamentar, fiscalizando, cobrando, denunciando, uma pessoa de caráter libado que vem lutando contra a corrupção daquele município. E nós recebemos muitas denúncias de contratos fraudulentos, de desvio de dinheiro público, praticado por até então a ex-secretária municipal de saúde, hoje vereadora, vereadora Simone Flores, contratos absurdos celebrados entre a prefeitura e a empresa contratada pela construção, pela montagem e manutenção do hospital de campanha do município de Kissamã. Quase 3 milhões de reais por uma tenda, presidente, no município de Kissamã. Quase 3 milhões de reais por uma tenda, sem contar os outros superfatoramentos naquele município. Mas o que deixou a população e deixou a população estarrecida, eu só acreditei quando eu vi, junto à vereadora Alexandra, o pagamento de uma dívida pessoal da prefeita de Kissamã, senhora Fátima, pagos por cheques dessa empresa vencedora, ou melhor, da empresa contratada para a montagem do hospital de campanha, pagando dívida pessoal com cheque da empresa o ex-prefeito de Cardoso Moreira, o senhor Gegê. É isso mesmo, presidente. A dívida pessoal da prefeita de Kissamã sendo pagas por uma empresa que ganhou o contrato da montagem dos hospitais de campanha com cheque nominal, a empresa pagando dívida da prefeita com cheque nominal. Mas o pior ainda dá por vir, presidente, porque esse cheque dessa empresa vencedora do contrato da montagem da tenda em Kissamã bateu sem fundo. O cheque bateu sem fundo. E a pessoa que recebeu o cheque, o ex-prefeito de Cardoso Moreira, cobrou o cheque na justiça com a cópia do mesmo. E eis que esse parlamentar teve acesso ao cheque. Mas sabe por que o cheque voltou, presidente? Porque o tribunal de conta cancelou o contrato dessa empresa com o município de Kissamã por indícios de corrupção, pô. É uma novela o que acontece naquele município. Eu contando aqui, as pessoas podem nem acreditar, mas eu vi, eu tive acesso. e graças às nossas denúncias, minha e da vereadora Alexandra, se encadeou a operação Damas de Espadas no município de Kissamã. Busca apreensão na casa da prefeita, na casa do chefe de gabinete da prefeita, na casa da vereadora, encontraram o dinheiro, levaram a documentação toda. Tudo fruto do nosso trabalho, presidente. Imagine só, uma prefeita ter a dívida pessoal paga mais de R$ 250 mil com o cheque da empresa vencedora de um certame na cidade. A empresa, presidente, foi a empresa que ganhou o contrato para a montagem do hospital de campanha. Tendas. Tendas. E essa empresa pagou a dívida prefeita com o cheque nominal. Cheque esse que voltou. Cheque esse que foi pago ao ex-prefeito de Cardoso Moreira, seu OGG. E nós, diante da frente parlamentar que acompanha os gastos do dinheiro enviado pelo Estado aos municípios, conseguimos, através de nossas denúncias, junto à vereadora Alexandre, que vem fazendo um trabalho exemplar naquele município, desencadear a operação Dama de Espada. Município esse que sofre na mão da prefeita. Prefeita que acha que manda e desmanda em todos na cidade. Mas encontra resistência a começar pela vereadora Alexandre e população de bem que não compactua e não comunga com essa prática nojenta, nojenta de querer comprar as pessoas, de querer comprar o cidadão. e a vereadora Alexandra tem o meu carinho, o meu respeito, minha admiração por estar exercendo a real função parlamentar. Presidente, ainda falando dos municípios da região norte e noroeste, eu também estive em Campos nessa semana, fiscalizando a UPA e anunciando o que nós conseguimos junto ao governador, 41 milhões de reais para manutenção e reforma de 24 UPAs no estado do Rio de Janeiro, dentre elas a de Campos. Aqui eu sempre cobrei, sempre cobrei, uma UPA totalmente deteriorada, que não dá condições para os funcionários trabalharem de forma digna e nem atende a população com excelência da forma que tem que ser atendida, presidente. só que uma coisa me chamou muita atenção na sexta-feira quando eu estava na UPA de Campos, uma demanda muito grande de pacientes que procuravam a rede municipal de saúde e não conseguiam atendimento. As pessoas batem no hospital HGG, no Sandu, nas outras unidades do município e não têm atendimento e são encaminhadas para a UPA. Ou seja, só o estado está trabalhando no município de Campos, só o estado exerce o seu real papel de atender a população, cadê os milhões que estão indo para Campos? O prefeito não está cumprindo com a sua contrapartida de atender a população. Aí eu faço um apelo aqui aos vereadores da cidade de Campos que exerçam a função fiscalizando, fiscalizando, cobrando o prefeito Vladimir Garotinho. Por quê? Jogar tudo nas costas do estado é inaceitável e inadmissível. E a UPA acaba ficando superlotada, presidente, não dando o atendimento que tem que se prestar à população, mas devido à falta de prestação de serviço do município, do município de Campos, prefeito Vladimir Garotinho, família Garotinho. Imaginem só, a mãe com o seu filho precisando de atendimento, busca o atendimento, busca no município, ou na Sandu, ou no HGG, numa unidade pública municipal. E ela tem um não como resposta. E esse não vai acompanhado de um encaminhamento para a UPA, que é do estado. Só que eles não perguntam como que a mãe vai se locomover até as unidades. porque muitas das vezes, Tia Jô, elas estão desprovidas de verbo de dinheiro para estar se locomovendo com o seu filho em busca de atendimento médico. É desumano o que vem acontecendo no município de Campos. É desumano. Então fica aqui um apelo aos vereadores do município de Campos que fiscalizem as unidades municipais e se precisar estarem junto com eles fiscalizando. Ora, estamos falando de saúde, de vida e vida é o bem mais importante que nós temos. Vida é o bem mais precioso que nós temos. Então fica aqui o meu repúdio ao prefeito Vladimir Garotinho que não vem tratando a população com respeito, não vem tendo uma saúde humanizada, um tratamento humanizado no município de Campos, visto que a população, presidente, procura a todo momento a única unidade do Estado naquele município que é a UPA, a UPA que fica em Guaruz. E eu sou prova viva que duas horas que eu fiquei lá a UPA superlotou e era corriqueiro as mães falarem, era coisa ressindente as mães falarem que estavam vindo de unidades públicas municipais e tendo não como atendimento. não tem pediatra no município de Campos, não tem médico no município de Campos e acaba sobrecarregando a UPA. A UPA que quando eu estava lá estava com o seu quadro médico completo, com todos os profissionais trabalhando, mas infelizmente a demora no seu atendimento devido à superlotação por falta de contrapartida do município. Fica aqui meu repúdio à família Garotinho, em especial ao prefeito daquele município, Vladimir Garotinho. Muito obrigado, presidente. Próxima oradora, nobre deputada enfermeira Rejane. A excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Muito obrigado. Presidente Chaju, de mais deputados aqui, presentes. Subo nessa tribuna no expediente inicial para chamar a atenção de duas questões. A primeira diz respeito a uma grande manifestação que vai acontecer em Madureira com os profissionais de enfermagem que deram a sua própria vida para salvar a vida da população na pandemia, durante a pandemia. Foram mais de 900 profissionais que perderam a sua vida e esses profissionais querem chamar a atenção, porque necessitam não só de aplausos, mas também necessitam de reconhecimento. Então, em Brasília, foi aprovado um piso salarial da categoria de enfermagem e esse piso salarial precisa da sanção do governo federal. e é por isso que é necessário chamar a atenção de toda a população para abraçar a enfermagem. a vez de abraçar a enfermagem para que esse piso realmente seja sancionado. Inventar uma PEC, agora tem uma PEC, a PEC 11, que já tem um acordo para passar com celeridade e a gente espera que essa manifestação de hoje faça com que Brasília reconheça a importância e aprove um piso para a categoria de enfermagem. E eu também me inscrevi, presidenta, para chamar a atenção de um instrumento de um contrato de locação, é o contrato de locação 031 de 2022 e a assinatura dele é de 23 de maio de 2022. O objeto desse contrato é a locação de um imóvel na rua Barão de Itapajib, no Rio Cumprido, para para ali funcionar a Secretaria Estadual de Saúde. Então, ali, esse contrato é para funcionar a Secretaria de Saúde, a Fundação Saúde e toda a estrutura de veículos de condição ali para a Secretaria de Saúde sair aqui da Rua México e ir para este prédio alugado. Alugado por 60 meses, então, é um período muito grande, provavelmente, tem aí a possibilidade de ficar depois do governo que está assinando esse contrato, e o valor mensal desse aluguel, senhoras e senhores, é de um milhão, é isso, Chazzo, nós não estamos aqui falando de zerinho a menos, não. Nós estamos falando de um contrato mensal de um milhão e duzentos e cinquenta mil reais. Pessoal, é muito dinheiro. O valor anual desse contrato são 15 milhões de reais anuais. E se eles são por 60 meses, nós temos aí muito mais de quatro anos, muito mais de seis anos de um contrato de 15 milhões anuais. e a gente pergunta, Tia Ju, se esse contrato, se esse contrato para alugar um prédio, se ele está de acordo com as necessidades que a população do Rio de Janeiro vem encontrando, as dificuldades que ela vem encontrando para o atendimento de saúde em nosso estado. Primeiro, Tia Ju, chamar atenção que o governo estadual não cumpriu com a questão do plano de carreiras do funcionalismo da saúde. nós estamos com uma reunião marcada com o secretário de saúde, uma reunião online, com o secretário de saúde, com o secretário da Casa Civil, com o líder do governo, aqui da LERJ, com a presidenta da Comissão de Saúde e com os trabalhadores da área da saúde, para que a gente consiga avançar nesse embrólio. Nós fizemos todo um trabalho interno, aprovamos a lei do PCCS e o PCCS não está sendo cumprido pelo governo estadual, mas tem dinheiro para pagar 15 milhões mensais de um aluguel. Nós gostaríamos de saber, Tia Ju, quantos leitos hospitais nós poderíamos oferecer à população do Rio de Janeiro com esses 75 milhões de reais que o governo vai pagar com esse contrato. Então, Tia Ju, é assim, é muita farra com dinheiro público, sabe? a gente tem um prédio, esse prédio onde está a Secretaria de Saúde, ele é um prédio do governo federal. O governo federal é um aliado do governo estadual, ou não é? O que não dá para a gente entender é por que o governo federal está pedindo o prédio e expulsando a Secretaria de Saúde desse prédio que é do governo federal, que é aliado com o governo estadual e que o governo estadual tem que pagar 15 milhões anuais para fazer um aluguel de salas, enfim, não dá para a gente entender, porque a população do Rio de Janeiro está penando na fila do CISREG, a população do Rio de Janeiro está penando para fazer cirurgias, por exemplo, cirurgias de próstata, que todo dia chega solicitação no nosso gabinete, a população, as mulheres do Rio de Janeiro estão penando com a falta de assistência que é necessária às mulheres no nosso estado. É só ir para o interior, você vê o caos que está. As pessoas estão com câncer, as pessoas estão precisando. 75 milhões, companheiros, é muito dinheiro para pagar no aluguel. E volta a afirmar, e os profissionais de saúde que tiveram a luta que foi feita para ter um plano de cargos e salários, e isso não está sendo cumprido pelo governo. E nós vamos um pouquinho mais longe, deputada Tia Jú. Aqui mesmo, no Palácio Capanema, é um prédio que está lá, vazio, e que poderia ser utilizado. Então, já que o governo federal, que não tem sensibilidade com o povo do estado do Rio de Janeiro, porque não tem nenhum, nem com o estado do Rio de Janeiro, nem com nenhum, nenhum estado, do jeito que tratou a pandemia, então, não tem responsabilidade nenhuma com a saúde no país. Mas, se o governo federal está pedindo o prédio, tem o prédio do Palácio Gustavo Capanema. por que o governo estadual não está lá solicitando esse prédio? Ali caberia, com certeza, toda a estrutura da Secretaria Estadual de Saúde. Num prédio único também, num prédio público, num prédio com uma área compatível, que é a área do aluguel que está sendo pago. 15 milhões por ano, 75 milhões no contrato. Fora, Tia Ju, que o estado ainda vai ter que pagar IPTU, ainda vai ter que pagar o dinheiro do imposto dos bombeiros. Então, a gente precisa, Tia Ju, botar uma lupa nesse contrato. Nós já solicitamos à Comissão de Saúde uma audiência pública para a gente entender esse contrato. Ou vai continuar a farra do boi, como sempre foi aqui nesse estado, desde o governo Cabral, continuando com o governo Pesão, continuando com o governo Witzel, e agora a farra do boi na área da saúde é fazer um contrato de 15 milhões. Muita lupa, muita vigilância, muita vigilância, muita lupa, que a gente consiga olhar esse contrato, trazer aqui explicações para que o dinheiro público da venda da CEDAI não seja utilizado na farra do boi. Muito obrigada. Passo agora a presidência para a deputada Célia Jordão enquanto eu faço uso da palavra. Próxima oradora inscrita, nobre deputada Tia Ju, Vossa Excelência dispõe dos dez minutos regimentais. Obrigada, deputada Célia Jordão, que agora preside o nosso expediente inicial. Boa tarde a todos e todas, a deputada enfermeira Regiane que me antecedeu, o deputado da Célia, o deputado Filipe Pobel, o deputado Luiz Paulo, aqueles que estão fazendo uso desse expediente inicial, a TV Alerj, ao nosso intérprete de Libras e a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Vem essa tribuna hoje para falar um pouquinho da nossa agenda agora nas primeiras horas da manhã. estivemos acompanhando a ministra Cristiane Brito, que hoje aqui no estado do Rio de Janeiro veio fazer a entrega, deputada Célia Jordão, de kits, de veículos para, aqueles kits que são entregues para os conselhos tutelares. Vem entregar os veículos e os kits para o conselho tutelar. Kit de computadores, computadores, telefone, os demais itens que compõem os kits são entregos depois, mas os veículos foram entregas chaves hoje, hoje na concessionária Fiat, no centro da cidade. Eu estive acompanhando a ministra Cristiane Brito, que é do meu partido, juntamente com a comitiva da bancada de deputados e deputadas federais aqui do estado do Rio de Janeiro. E ali com eles estavam também a deputada Rosângela Gomes, que é também deputada federal do meu partido. Também o deputado Auro, a deputada Clarissa Garotinho, outros deputados e deputadas ali presentes. E nós ficamos muito felizes porque, enquanto secretária, quando estive como secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município do Rio, além de ser uma defensora árdua do fortalecimento dos conselhos tutelares e dos conselheiros tutelares, porque o conselho é composto pelos conselheiros tutelares, nossa luta vem sendo para que esse ator tão importante ali, que atende na ponta, e dica-se de passagem, que os conselheiros tutelares são os primeiros que chegam quando uma denúncia é feita, a equipagem dos conselheiros tutelares são de sua importância, desde o local onde está o conselho tutelar aos equipamentos que podem ser chegar até eles e até as prefeituras através de emendas parlamentares. E a nossa bancada aqui do Rio começa no mês de combate, no mês que nós comemoramos o Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, fazendo essa belíssima entrega, fortalecendo os conselhos tutelares de diversos municípios, foram muitos municípios daqui da capital, Baixada Fluminense, Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, vários municípios, deputada Célia, foram contemplados com os automóveis, os veículos e também com os kits. Então, a nossa bancada está de parabéns, a bancada federal do nosso estado do Rio de Janeiro, fortalecendo o trabalho do Conselho Tutelar nessa luta árdua que é de garantia de direitos de crianças e adolescentes. E aí, coincidentemente, nós tivemos essa semana a aprovação na Câmara Federal da lei Henri Borel, que coloca como crime hediondo a violência, a violação de direitos de crianças e adolescentes. Essa lei foi aprovada ampliando, inclusive, as competências do Conselheiro Tutelar, que vale uma bela leitura, nós sabemos que vamos ter que lutar para que nossos conselheiros recebam capacitação para que possam agir segundo essa tipificação nova da lei, porque eles poderão, ali de imediato, ao presenciar, ao chegar e verificar que aquela criança está sendo violada, violentada, o conselheiro vai poder dar ordem de prisão ao indivíduo e, ali, mais em frente, a polícia, a investigação e o Ministério Público vai definir se ele ficará preso ou não. Enfim, novas competências vêm aí, mais trabalho para os conselheiros tutelares, mas também mais garantia de direitos e proteção integral para as nossas crianças e adolescentes. Então, é parabenizar também a Câmara Federal pela aprovação dessa lei, porque nós temos presenciado um esquecimento, nós vínhamos presenciando o esquecimento da garantia de direitos ali consagrada, sacramentada na Constituição Federal e no Estatuto da Criança. As políticas da infância estavam um pouco esquecidas e elas têm sido, agora, nesse governo, nós temos visto o trabalho árduo para que, claro, aí nós temos que bater palma também para as nossas ministras, anteriormente a ministra Damares, agora a ministra Cristiane Brito, com sua equipe, que sempre está ali presente, pautando, e os deputados e deputadas federais. Tem tido um olhar mais acentuado por conta dessa guerrida militância, podemos chamar assim, dessas ministras que não deixam que ninguém se esqueça da proteção integral das crianças e adolescentes, que é o futuro mais presente, que eu sempre digo. As crianças são o futuro mais presente da nossa nação. Não se pode traçar um futuro sem cuidar do presente que são as nossas crianças. Lembrando a todos que a única vez que tanto na Constituição Federal como no Estatuto da Criança e Adolescente traz registrado prioridade absoluta é quando se trata de crianças e adolescentes. E a gente precisa lutar para garantir essa prioridade absoluta. Desde o trato e no combate ao enfrentamento a todo tipo de violência contra a criança e a adolescência, na questão da saúde, na questão da educação, em todos os sentidos, precisamos estar atentos e cobrando. Então, muito boa essa notícia no mês, no maio laranja do enfrentamento e o combate da violência e exploração sexual de crianças, a nossa Câmara Federal fazendo bonito, a Assembleia Legislativa aqui do Rio fazendo bonito, aprovando leis, fazendo cobranças e a gente aí atento com lupa, deputada Célia que também foi secretária municipal de assistência social, fazendo, nós temos lutado para fazer bonito e fazer bonito é proteger as nossas crianças e adolescentes. Parabéns à nossa bancada federal, parabéns à ministra Cristiane Brito, que agora já está chegando a Campos dos Goitacazes, que seguiu lá em direção a Campos dos Goitacazes também, e que Deus a proteja, dê forças para que a senhora continue imbativelmente protegendo as nossas crianças e adolescentes. sigamos fazendo bonito, sigamos protegendo e garantindo direitos e direitos de prioridade absoluta às nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada a todos e todas. A presidência convida a nobre deputada Tia Ju que reassuma aqui os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Obrigada, deputada Célia Jordão. Próxima oradora escrita é a nobre deputada Célia Jordão, Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Uma boa tarde a todos e a todas, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, pelas redes sociais, nossos cordiais, boa tarde. Venham aqui a essa tribuna, nesse expediente inicial, para estar falando sobre um relevante tema que, inclusive, foi pauta de uma audiência pública que aconteceu aqui ontem, na parte da manhã, na Alerj, presidida pelo nosso querido deputado André Siciliano, presidente desta casa, que puxou para si essa responsabilidade na discussão da prestação dos serviços de energia elétrica na região noroeste do nosso estado. Região essa, que é uma região que carece de uma atenção toda especial de todos nós. E aqui vai, não é, o meu abraço muito especial para toda a população daquela região, das cidades de Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Bom Jesus de Itabapuana, Itaocara, Porciúncula, Cambucina, Atividade, Itálvia, Peribé, Varriçai, Laje do Muriaé, São José de Ubar. dizer que meu coração muito se alegra por falar desse tema, porque isso me diz que eu tenho pautado meu mandato por caminhos muito corretos e acertados, quando lá no município de Miracema instalei, no mês de fevereiro do ano passado, logo após ter assumido meu mandato em definitivo em dezembro de 2020, uma extensão do meu gabinete institucional, onde tenho lá uma equipe de trabalho que, quando eu não posso estar presente, eles lá estão para ouvir a demanda de toda a população. E durante o ano de 2021, apesar da pandemia e com as restrições, respeitando todas as regras sanitárias, fizemos todas as visitas que eram necessárias aos municípios do noroeste fluminense, ouvindo essas demandas, e uma das que mais preocupou o meu mandato foi justamente a má qualidade da prestação de serviço da empresa Enel para aquela região. Reuniões que fiz, inclusive, com empresários daquela localidade, que muito se queixavam pela impossibilidade da ampliação dos seus negócios pela má qualidade da energia fornecida. E, em agosto de 2021, em razão dessa escuta, eu encaminhei o ofício de número 115, datado do dia 2 de agosto de 2021, ao presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, da qual também faço parte, sou membro permanente, para que nós pudéssemos, então, realizar uma audiência pública para tratar especificamente do tema da má qualidade do fornecimento de energia elétrica. E, logo em seguida, datado do dia 15 de nove, a Comissão aprovou a minha solicitação, a Comissão de Minas e Energia, também, no dia 23 de setembro, aprovou essa solicitação, mas, por conta dessas restrições, a audiência, ela não pôde ser realizada ainda no ano de 2021. E fico muito feliz porque o presidente André Siciliano puxou essa responsabilidade para si, também tendo escutado essa demanda no fórum de debate que foi realizado no início desse ano de 2022, no município de Campos, onde ele pôde estar ouvindo também das autoridades locais, dos empresários locais, representantes da Firjan regional, essa mesma demanda. E, de lá para cá, esta casa vem trabalhando nesse sentido, onde, ontem, aconteceu esse primeiro momento, essa rodada de conversas com a empresa Enel, que deixou claro para todos nós que participamos da audiência, a falta de investimentos. Mas haverá uma segunda oportunidade ainda, dando continuidade a essas tratativas, para que nós, aqui, como corpo de deputados, esta casa possa socorrer esta região carente do nosso Estado, para que haja melhoria desses serviços e possa desenvolver economicamente, gerar empregos e gerar renda. Então, em relação a esse tema, eu fico muito satisfeita, porque esta casa vem trabalhando juntamente com o Fórum de Desenvolvimento, porque é um tema de extrema importância, não só para a região noroeste, que foi o objeto da audiência pública, juntamente com a Enel, o Ministério Público, representantes dos municípios da região, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, muito me alegro por ter feito, então, esse encaminhamento de solicitação da audiência pública desde o ano passado, desde agosto de 2021, e vendo ela agora acontecer, muito bem presidida e conduzida pelo presidente desta casa, com o apoio de todos os deputados e deputadas. Agora, eu gostaria de estar falando sobre um outro tema que também já foi objeto da minha fala aqui nesta tribuna para alertar, agora alertar, Tia Ju, Vossa Excelência, estava na presidência, falei no expediente final, a respeito dos desmandos que vêm acontecendo no ITERG. O ITERG, ele vem atuando de maneira bem pouco republicana nas cidades do Estado do Rio de Janeiro, oferecendo cadastro para regularização fundiária. A regularização fundiária, ela é competência dos municípios. E, infelizmente, a gente vem aqui novamente para tratar desse tema, para evitar problemas maiores ao governador Cláudio Castro, que vem se mostrando um governador preocupado em estar atendendo, sim, a população dos municípios através das realizações do seu governo nas mais diferenciadas políticas públicas, mas não desta maneira. Enganando a população carente, não será dessa maneira que o governo irá avançar. Então, eu estou aqui novamente fazendo esse alerta, porque, pela lei federal 13.465, é competência dos municípios fazerem a regularização fundiária especial e também a regularização fundiária social. O ITERJ, ele pode ser, sim, um grande parceiro, mas ele não pode invadir competências que são municipais sem ser solicitado e sem que haja um ato formal, seja de termo de cooperação técnica, seja através de um convênio, mas que isso fique aqui bem claro. Novamente, o meu alerta e eu tenho certeza de que esta minha fala irá ressoar no governo para que chame as suas equipes e coloque os pingos nos is para que não hajam maiores problemas. Então, era essa a minha fala, ela é a fala que eu gostaria de estar deixando aqui nesta tarde de hoje. Encerro, então, agradecendo a todos que nos acompanharam. Uma boa tarde, uma boa tarde, Tia Ju, e a todos que nos acompanharam até o presente momento. Não havendo mais oradores escritos, a presidência declara encerrada ou melhor, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. de segunda mão, e aí a tiaJu,